Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luan e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Capitão Quiz E galera, hoje estamos aqui com o Minecraft Pocket Edition, o Minecraft Digicelular Trazendo um mapa medieval super top que eu encontrei aqui na internet, mano E acabei resolvendo trazer muito pra vocês E cara, esse mapa me surpreendeu muito, mano, o nível de construção que tem aqui, cara É uma vila muito bonita, tá ligado? São casas pequenas, mas que são realmente muito lindas E cara, dá pra tirar muita ideia dessa vila Esse mapa aqui é um mapa bem antigo, questão de 5, 6 anos atrás que ele foi feito E então tem bastante coisa que pode tá desatatalizada, pode ter alguns bugs aí no mapa, né, claro Minecraft, bugs, normal, mas de boa Cara, mas tem várias construções muito lindas, eu odeio dar uma explorada aqui Gostei muito daquele barco ali, aquele navio, aquele bagulho muito doido aqui, muito gigante Realmente muito bom, muito lindo E cara, olha só esse castelinho aqui, castelo não, uma fortaleza, vai Castelo teria que ser bem grandão, mas de boa Olha só essas construçãozinhas, mano Tipo, eu não sei, mano, mas Pra mim lembra muito as construções do Wilson E cara, tem várias construçãozinhas aqui Realmente muito lindas Eu vou tá dando dar uma volta aqui Tá travando um pouco porque Eu tô gravando áudio e vídeo Depois eu vou tá juntando tudo, então eu acabo puxando Muito mais memória E também, ó, texturazinha aqui também tá pesando um pouco Mas cara, realmente tá muito lindo E mano, com essa textura, mano, parece Muito mais com o Wilson, tá ligado? Bagulho saturado e tal Meu Deus, cara, realmente parece que você tá no mapa do Wilson lá Pra quem gosta dele, né? Ó, joga nesse mapa que você vai se sentir lá, mano E... Mano, essas construções aqui, mano Olha só, mano, eu gostei muito dessa construçãozinha aqui, tá ligado? Essa torrezinha aqui, gordinha, bonita, mano Meu Deus, realmente ficou muito lindo esse mapa Mano, tem várias coisas aqui, ó Tem uma fortaleza lá pra você ver Aqui tem outra fortaleza aqui Não sei muito bem Eu acho que é um bagulho de treinar, tá ligado? Treinar arco e flecha, alguma coisa assim Só que não tem os alvos É só uma torre Você entra aqui Aí você entra aqui, ó Vai aqui, eu acho que vai ter algumas coisas Vai treinando aqui, tá ligado? Tipo um bagulho pra treinar arco e flecha Uma coisa muito da hora também é esse moinho Aqui as plantas estão tudo pequenas Esse mapa aqui, cara Quando você baixar Ele vai vir no survival Vai vir com conquista aí totalmente Pra você fazer todas as conquistas Se você quiser E, mano, é um mapinha muito top Olha só esse moinho, mano Que da hora, velho Nossa, muito bonito Oi, abelhinha Tudo bem? Tudo bem? Olha só, mano Aqui tem uma casa muito linda, velho Essa daqui é bonita, velho Essa daqui eu vou falar pra vocês Bonita Mas olha essa casa, mano Mano, essa casinha aqui ficou muito top Cara, realmente incrível, mano Meu Deus, mano Ficou muito bonita Aqui tem uma baixadinha Parece uma favela, tá ligado? Olha essa construção, mano Nossa, velho Muito, muito linda Muito linda Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações Para receber os próximos vídeos Baixem o mapa aí Porque realmente tá muito top E com essa textura aqui Realmente fica muito mais lindo tudo Meu Deus Cara, eu tô apaixonado por esse mapa É nóis Valeu, falou E tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí